Ele é bacharel em violino desde 1993, espala da Sinfônica de Campinas, onde toca há 25 anos. Já foi espala da Camerata de Tatuí, da Sinfônica de Sorocaba, da Sinfônica Paulista de Tatuí, lá onde iniciou seus estudos no violino aos 6 anos de idade. Ganhou em primeiro lugar concurso Jovens Solistas em Tatuí e Piracicaba, e também em segundo e terceiro lugar em São Paulo. Com certeza absoluta você já ouviu ele tocando e nem sabia, porque faz 32 anos que ele é um dos caras que mais faz gravações de violino para artistas famosos e também toca nos shows desses artistas. Artistas como Lua Santana, Laura Pausini, Gustavo Lima, Zezé de Camargo e Luciano, César Menotti e Fabiano, Daniel, Rick Renner, Mayari Maraíza, Milionário José Rico, Chitãozinho e Chororó, Bruni Marrone, Leandro e Leonardo, Eduardo Costa, e se eu fosse continuar a ler a lista de artistas que ele me deu aqui, todos os artistas a gente ficaria até amanhã. Ele é o papai da Heleninha também, fã da Apple, ciclista de mountain bike e curte muito andar de moto. Aramis Rocha, que prazer ter você aqui. Pô, o prazer é meu, cara. Obrigado pelo convite aí.